Estamos começando aqui mais um programa do Jô. E hoje vamos começar o programa de uma maneira toda especial, apresentando a vocês, de forma informal, um cesteto que poucos conhecem realmente a fundo desses músicos. No programa de hoje vocês vão ver o mágico argentino Lipan Júnior. Vão ver também um grande compositor e pianista brasileiro, Amaral Vieira. Vão ver uma pesquisadora das manias humanas que até chamou um livro sobre isso, Vilma Ramos. Tudo isso daqui a pouco no programa do Jô. Um beijo. Ele vai apresentar um show de mágicas. Eu vou começar com o mágico ilusionista Lipan Júnior. Vão, Lipan. Lipan Júnior, você é espanhol. Eu sou espanhol, nascido na Espanha, criado em Buenos Aires e realizado no Brasil. Que maravilha. Então você está aqui desde pequeno? Não, estou aqui no Brasil faz oito anos já. Mas eu costumo dizer que eu sou mais brasileiro que muitos brasileiros, porque eu após morar em 15 países diferentes, eu escolhi o Brasil. Eu só pensei que você fosse irmão do Gugu Liberato. Não, mas não sou, não sou. Pensei que era de satisfação, de dizer o que é espanhol. E você esteve na Argentina. Isso, eu morei. Na verdade, meu pai é argentino, que ele é mágico também. Minha mãe é espanhola. E numa turnê que meu pai estava fazendo pela Europa, conheceu minha mãe, casou-se, nasci eu, aí a gente voltou para a Argentina. Aliás, hoje em dia na Argentina, todo mundo é mágico, né? Para conseguir viver. Na verdade é. Na verdade é. Só com mágica. É lamentável, mas é real. Você é completamente miopia. Eu tenho 20 graus de miopia. Em cada olho? Em cada olho. 40. Na verdade é por isso que eu gosto de apresentar minhas mágicas de uma forma diferente. E eu tenho muito mais, para fazer os números, tem mais complicação que um ou outro mágico vão enxergar legal, né? Inclusive tem histórias de cair a lente no meio do show. Já caiu a lente? Já caiu, gente. Olha, a primeira apresentação que eu fiz no Brasil, eu estava fazendo um número onde eu trocava de roupa assim, magicamente, jogou um pano para cima, quando o pano caía eu estava contra a roupa. Aí, o pano esbarrou no moldito do olho, a lente saiu, né? E ficou aqui, meio aqui. Aí eu dei uma voltinha, era com uma música também de salsa, igual a essa, né? Por isso que eu pedi para tocar essa. Aí dei uma volta assim, então peguei a lente e botei no olho. Aliás, na boca, pra não perder. Seguidamente eu comecei a dançar com a bailarina que estava dançando comigo, aí ta-ta-ta-ta-ta e encochei, na hora que encochei, enguri a lente. Ai, ficou triste. Eu fico pensando na saída. Ela lá no outro olho, vendo tudo. Imagina você, você indo no médico lá, no proctologista, para ver se a lente sai ou não sai, aí ele olha e diz assim, meu amigo, eu já vi muitos, mas é a pena vez que eu vejo um olhando de volta pra mim. Aquela lente ali. Lipan. Lipan é nome artístico, não? Lipan é nome artístico. Meu pai é Lipan, eu sou Lipan Junior e aí por diante. Na verdade, o nome nasceu, quando meu pai era pequeno, também assistiu um filme da Lendelon, que chamava Tulipan Preto. Ah, é? Uma tulipa preta. Uma tulipa preta. E ele, em castelhano, em espanhol, é tulipan. E ele gostou do nome tulipan. E você colocou mágico tulipan. Só que começou a fazer os shows, aí falava mágico tulipan. Começaram aquelas piadinhas, aquelas coisas, ele gostou muito, aí ele tirou tu, ficou lipan. Legal, né? É, melhor, se tivesse lá do pan, ficava tu. Muito legal. Agora, como é que é a história do número de pessoas que você faz para pessoas que têm uma deficiência visual? Na verdade, não é nem para quem tem deficiência visual, é para quem não enxerga nada. Sei. Para cego. Para cego total. Porque aconteceu o seguinte. Uma mágica para cego. Isso, aconteceu o seguinte. Faz nove anos atrás, eu estava assistindo um show de Debbie Copperfield na Alemanha, que inclusive foi o show onde ele conheceu a Claudia Schiffer. E eu estava lá longe, no estádio, nossa, eu não enxerguei quase nada do show. Eu estava contento, vibrando, porque é a primeira vez que assisti o Copperfield, mas do show eu não vi quase nada, né? Só algumas coisas. Quando ele começou a voar, eu de repente vi uma sombra voando, alguma coisa. Aí eu imaginei, caiu a ficha naquela hora, como que seria para um cego, né? Se eu quase que não estava conseguindo apreciar a mágica, um cego, eu acho que ele ia passar a vida inteira sem ter o gostinho da mágica, entendeu? Eu acho que é uma coisa muito legal. Eu imaginei um jeito de poder fazer mágica para uma pessoa não vivente, que não enxerga, né? Sim. Você acha interessante? Acho ótimo. Queria que você demonstrasse para a gente. Na verdade, a gente não trouxe hoje um cego no estúdio, porque achamos que ia ficar meio constrangedor, mas talvez se a gente utilizar alguém dos músicos, pode ser, né? Que lhe feche os olhos, mas... Mas os músicos sempre pensam que é combinado. Ah, é? Então eu já pensei. Faz com o senhor ali, o senhor do meio ali, pronto, aqui na primeira fila. É. Tá bom? Você vai lá? Eu vou ali, pode vir aqui, uma salva de palmas para ele, por favor. Muito bem. Tudo bem? Como é o seu nome? Não, não é o seu nome. Malco, por favor, fica aqui na minha esquerda, porque o seguinte, João, como eu não poderia trabalhar com uma pessoa não vivente, com um baralho, eu trouxe uma coisa parecida, que são diferentes papéis com texturas diferentes. Então, a partir desse momento, eu vou pedir para você fechar os olhos, ok? Eu não vou pôr vendas, porque se colocar venda, a pessoa em casa pode achar que está abrindo o olho. Enxergando alguma coisa. Aqui a gente controla ele. Para você fechar o olho e nunca mais abrir a partir desse momento, tudo bem? Só durante a mais, Pedro. Só durante a mais. Qualquer coisa vai para casa, pode abrir. Nenhum, nenhum. Se abrir, a mágica estraga. Você sabe que o seu não tem possibilidade de enxergar nada. Então, eu vou pedir para você estender as mãos para frente. Eu vou te dar dois papéis, ok? Na tua mão, que eu quero que você reviste. E que você tente diferenciar um do outro. Eles têm texturas diferentes. Não sei se está claro um para você. Esse é mais fino. E esse é mais grosso. Muito bem. Toma para ele. Eu vou pedir para você escolher, Malcom, um desses dois papéis, por favor. Tudo bem? Ok. Esse aí. O outro você vai me dar. Eu vou pedir para você, Malcom, rasgar esse papel em quatro. Muito bem. Agora eu vou pedir para você segurar com a boca esses papéis, para que você não ache que eu vou fazer alguma coisa diferente. Você se lembra qual foi que você escolheu, não é? Muito bem. Agora é o seguinte. Eu vou pedir. Além de ser eu estou mudo agora. Eu vou pedir isso. Eu vou te dar essa caixinha na mão. Estenda as mãos, por favor. Eu quero que você sinta a caixinha, ok? E tente ver se tem alguma coisa de diferente. Normalmente você sabe, Choc, os cegos, eles têm um bom a mais. Eles têm mais sensibilidade. Então é mais difícil também enganar os cegos. A veces eu não enxergo que não engana. Muito bem. Não tem nada de mais. Está completamente vacio. A partir desse momento eu não vou tirar as mãos das tuas mãos para você não achar que eu fiz algo diferente, ok? Por favor, coloca os papéis na parte direita da caixa. Isso. E agora eu vou pedir para você colocar a mão embaixo. Quando eu diga um, dois e três, a gente muito rápido vai fechar a caixa. Dessa maneira. E vamos saber o que acontece, hein? Atenção. Uma, duas, três. Agora eu vou passar, vou pedir que você tente passar a tua energia para dentro da caixa e ver se alguma coisa aconteceu. Ele não vê nada. E a partir desse momento você pode abrir muito devagar a caixa. Muito devagar. Muito devagar. Isso aqui mesmo. E... Eu quero, por favor, que você pegue o papel que está dentro e me diga o que aconteceu com ele. Voltou a ser o que era. É o papel que você tinha escolhido? Não é? Eu quero que você tente sentir na caixa se tem alguma coisinha a mais. Não é? Não. Realmente, e assim o choque se faz mágica para uma pessoa que não consegue enxergar nada. Interessante. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Boa noite, Sônia. Obrigado. Muito bom. Porque realmente o deficiente visual, o cego, ele tem uma sensibilidade muito maior no tato. Então, você sabe que nas fábricas, na Alemanha, as fábricas de automóvel, eles têm equipes de cego contratados, para quando o carro sai da linha de montagem, eles é que fazem o controle de qualidade da carroceria e da pintura. Se tem alguma coisinha, o carro volta. Do Brasil, esse mesmo serviço é feito por mudos. Para eles não poderem contar para ninguém. Não pode contar. Olha só. Como é? Você começou a fazer máscara, o seu pai que ensinou as máscaras para você? Isso. No começo da minha carreira, aliás, no começo da minha vida, eu com 4 anos já comecei a fazer mágica, tinha um show junto com ele. Aí chegou uma época, quando eu tinha 14, 15 anos, que eu não queria mais saber de mágica. Não, não quero saber. Sabe, aquela época que todo mundo tem de rebelde? Eu não queria mais saber. Aí eu falei para o meu pai, eu não quero mais saber de mágica, comecei a estudar música. Eu sou baterista também. Ah, você é baterista. Sou baterista. Eu gravei um LP naquela época, na Argentina. Aí quando eu vi que como músico não ia me dar muito bem, sabe? Aí vou ter que dar mágica. Mágico. Vou fazer, porque lógico, a concorrência é menor, tudo mais. E eu tenho um problema que eu sou um pouco egocêntrico e eu na bateria sempre ficava lá atrás. Eu queria aparecer e falar, mas... É, baterista tem como essa mania. Em festas, casamento, tomam ou pula, se soltam. Olha só, o que está preparado ali que você vai fazer para a gente? Na verdade, esse é um número que a gente desenvolveu por um evento de terror. E é um número que foi inspirado na morte do Tupac Amaruco. Você lembra que naquela época, o Tupac Amaruco, aquele índio, foi morto... E a gente se inspirou para fazer esse número. Esse que é o resultado. O Tupac Amaruco era de que tribo? Era dos... deixa eu ver, dos Incas. Era dos Incas. Era dos Incas. O Alex, nosso querido Alex. Você sabe que o Alex teve um problema com o General Pinocchê, porque o General Pinocchê fazia um assédio sexual tão forte que ele teve que fugir. E um dos números de mágica, porque o Pinocchê era um mágico, Amador, você sabe? Eu não sabia, mas... Nossa, ele fez desaparecer um monte de gente que até hoje... Ninguém sabe como ele fez. Não voltou. Não, não. Ele sabia fazer desaparecer. Aparecer ele não sabia. E alguns conseguiram parar no Brasil. Ele, coitado, não. Ele conseguiu escapar. Mas, inclusive, um dos motivos da fuga é que um dos números de mágica que o Pinocchê queria treinar com ele é o da mulher acerrada ao meio. E o outro que era da empalada também. Ele vestido de Tupac do Nauru. E esse empalado? Sendo empalado, ele falou. Não, General. Esse é o Hamas. Não foi assim, Alex? Não. Não foi assim. Vamos ver o mundo. Falando com o Alex, eu sei que você gosta muito de mágica, eu trouxe um presente pra você. Você trouxe? Trouxe. Na verdade, é um CD rom que vai ensinar você a fazer 16 mágicas. Quer dizer, é o seu CD, né? O mundo cantor vem aqui e traz o CD, você traz o seu. E o kit de mágica pra você, que eu sei que você gosta. Opa, eu gosto. Kit de mágicas. E aqui é... Aqui é o CD. Aqui é o CD rom. Magic. Se ele... Aprenda mais de 15 incríveis mágicas. E aprenda mais. Não, eu vou aprender, inclusive. Vou fazer isso tudo aqui com Bira. Eu fiz uma mágica com Bira que ele ficou doido, do baralho invisível, não foi? Você leva. Obrigado. E podemos ver o número lá? Vamos lá. Música maestro. Música maestro. Música maestro. Tchau, tchau. 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 Eu gostaria de saber se dá leitura, né? Porque a ver se essa mágica não... Ah... 3296... 3296... 4525. 3296... 019. 3296 4525. E agora sim... Certo. Agora vamos ver... Vamos lá. O gran finale do Lipa Junior. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.